Música Oi gente, Obrigado Eu estouendo a tgris, não estou? Eu estouendo aqui, não estou? Eu não estou esperando aqui O que eu estouendo aqui? Eu estouendo aqui Mas eu estouendo aqui Trit! Não, trit! Ai, ai! Já! Não, trit! Trit, trit, trit! Já, já! Trit, trit, já! Pichou, já, pichou, já! 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 Trit, trit! Achei, trit, trit! Trit, trit! Ca! Ca! Cadom, cadom! Oi! Ca! Trit, trit, trit! Ca! Trit, trit! Trit! Cadu, trit!